que eu tenho sobre alguém, né, então mesmo quando eu falo sobre mim mesmo, eu falo aquilo que me interessa sobre mim, né, eu falo, eu posso enfatizar o que eu acho interessante, omitir o que eu acho que não é interessante, então essas questões partem desse ponto de vista, né, eu vou voltar a colocar a apresentação, tudo bem, vocês me ajudam a me dizer se dá para visualizar, vamos lá. Deixa eu pôr aqui. Eu estava só no primeiro slide, que era esse, vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim, sim. Posso colocar? Pode sim, fica à vontade. Tá. Bom, então, nesse momento que a gente está vivendo, Canclini, Hans, Lipovetsky, vários autores, Bauman, vários autores vão dizer para a gente, né, muito melhor do que eu, o quanto que a gente não tem mais fronteira no sentido da definição limítrofe das esferas discursivas, né, das esferas sociais, então a gente não tem mais, por exemplo, hoje em dia, o lugar do discurso político, né, aquele horário que você tem a chamada na TV, em rede nacional, o cara vai e fala, faz um comunicado para a rede toda. Ele até pode fazer isso, mas não é mais assim que ele se comunica com a população, né, e isso aconteceu na nossa campanha, isso já tinha acontecido nos Estados Unidos com a campanha do Trump, já tinha acontecido antes, né, toda a questão que a gente já sabe, quem não assistiu, assista, privacidade hackeada, entre outros enunciados, filmicos que a gente tem aí na Netflix, que vão pensar o Brexit, a toda a questão, né, da, me perdi, da, esqueci o nome, gente, me ajuda, do Bênon lá, antes era o Brexit, aí ele sai e abre uma agência específica e é aí que ele vem para o Brasil para pensar a questão das redes sociais e da política, né, quem assistiu privacidade hackeada sabe, viu, né, o quanto que foi feito toda uma pesquisa com a questão dos dados, né, a própria invasão que a gente teve na aula hoje, ela acontece exatamente porque, de alguma maneira, é possível você entrar no sistema, a tal da Matrix, né, a falha no sistema, que eu uso de maneiras diferentes, a partir das visões de mundo que eu tenho, inclusive, né, hoje em dia a gente já tem até nomes diferentes, né, hacker, e tem um outro que eu esqueci agora para dizer, o hacker do bem e o hacker do mal, né, a gente tem até designações distintas para isso. É interessante a gente, então, pensar que essas esferas, elas vão cada vez mais, elas se intersecionam de uma maneira cada vez mais fortes, né, hoje em dia a gente tem, na quinta-feira, a live do Bolsonaro pelo Twitter, né, como talvez a sua comunicação oficial, e não o congresso, o palanque, a oficialidade oficial e não oficial, como diria o Batim, já não são mais tão separados, né, e aí, então, esse midiático também vai aparecendo não só como as produções oficiais da mídia, né, a mídia televisiva, do rádio e tal, mas a gente vai ter os coletivos, a gente vai ter as reproduções, as páginas, os blogs, os grupos, o YouTube, enfim, a gente tem uma pluralidade de produções midiáticas que vão sempre trazer o teor que também vem da esfera política, e às vezes esse teor, ele aparece com um acabamento mais ou menos elaborado, né, então, por exemplo, quando a gente pensa o acabamento dos mínions, né, dos bolsominions, e vai pensar a relação da mídia com a política, para mim é uma sacada, e eu penso que esse é um acabamento estético, sim, né, a gente pensar os traços semânticos de interseção entre o sujeito da mídia, o desenho, né, e o sujeito político, Bolsonaro, e quando a gente faz essas questões, tanto a composição de memes, etc., que vão ter acabamentos diferentes, então a gente vai ter toda uma gama, né, mas essa gama, ela vai aparecer de maneira mais direta, mais indireta, a Laura, que trabalha, por exemplo, com a Barbie fascista, né, a gente vai ter o uso do discurso direto sobre o qual o Bakhtin fala, é, Voloshinov, lá no Marxismo e Filosofia da Linguagem, o discurso direto é apropriado, por exemplo, então frases que a gente escuta, o PT acabou com a minha vida, né, e a gente pega essa frase e coloca, às vezes com travessão, às vezes com marca de aspas, para marcar que é discurso direto, que aquela fala não é minha, mas ao mesmo tempo eu coloco isso num enunciado, que tem uma Barbie, que não é, então, um enunciado de produção, que eu não sei quem foi que disse, então eu uso esse discurso direto com um outro tom, uma outra tonalidade, e é nessa tonalidade que a gente vai ter o posicionamento autoral crítico, irônico, ridículo, né, de se pensar aquela voz social como a voz da elite, por exemplo, né, de uma, que significa uma Barbie, então da mesma maneira que a gente tem que pensar os traços dos Minions e os traços do Bolsonaro, os traços de uma Barbie e os traços de quem diz que o PT acabou com a vida dele, né, então quando a gente vai montando isso, tem que ter essa sacada, e aí a gente vai fazendo isso, seja pela bricolagem, seja por uma, uma, de uma maneira, de uma montagem um pouco mais elaborada, né, no sentido de com recursos mais refinados, é um acabamento estético, do meu ponto de vista, eu não estou entendendo a estética política, com o olhar julgador daquele que vai dizer isso é arte, isso não é arte, não é desse ponto de vista, estou entendendo estético como um acabamento de um discurso, tá, e aí eu vou olhar esse, então, essa movimentação dessas esferas, né, estética, política e midiática, na construção do poder, com um olhar contemporâneo, eu vou me apropriar do olhar bactiniano, hoje, para olhar esse momento que eu tenho chamado de pandemoníaco, né, e aí é importante a gente pensar, primeiro, a relevância dos estudos em humanas, estou falando isso porque a gente ouve muito algumas pessoas, por exemplo, dizerem que, ai, as ciências humanas não fazem pesquisa, não precisa dar dinheiro para as ciências humanas, não que o que eles fazem não serve para nada, para que estudar Minions, para que estudar Eugenia, para que estudar o copo de leite, para que estudar Harry Potter, para que estudar a Barbie fascista, para que estudar meme, para que, né, como se isso não fosse relevante, quando, na verdade, é o contrário, as ciências humanas, elas têm um método diferente de estudo, que, como eu disse, muitas das vezes, em várias linhas, mas nos estudos bactinianos, para a gente ficar aqui, porque esse é o nosso objetivo, né, hoje. Não é o método decartiano, classificatório, em caixinhas, a gente não trabalha no laboratório, como acontece com as biológicas e com as exatas, que vão fazer teste em rato, que vão olhar no microscópio, mas a gente trabalha, o nosso laboratório é a sociedade, o nosso laboratório é o homem, o nosso laboratório somos nós. E como que a gente faz isso? Pelos textos, pela língua, pela linguagem, de uma maneira bem ampla, né, pela palavra no sentido alargado do termo, como coloca Voloshinov, lá no, a construção da enunciação e outros ensaios. A relevância da pesquisa em ciências humanas é a relevância social, é a relevância de se pensar que sociedade é essa, como é que ela se estrutura, qual é a história dessa sociedade, desses sujeitos, né, de que lugar de fala, como diria a Djamila Ribeiro, que esse sujeito está falando, que voz social ele está reverberando, o que ele significa e ressignifica com uma determinada produção cultural, né, e que tipo de linguagem e que acabamento que ele usa. Então, é essa, esse é o nosso papel, né, então, quando alguém lê, por exemplo, né, os artigos que a gente escreve, as pesquisas que a gente faz e diz, isso não é pesquisa, é porque a pessoa nem sabe o que é ciências humanas e o que é letras, linguística e, especificamente, estudo bactiniano, né. Naquela polêmica que apareceu com o artigo que eu escrevi com a Natasha lá naquele grupo, no Facebook, eu vi que teve gente dizendo, a gente precisa estudar a língua bela, né. Olha que purismo, pra mim aí, fica gritante, né, passa, né, superpõe-se nesse bonito, nesse belo, um purismo excludente que deixa de fora a maior parte dos sujeitos, dos seres humanos, dos grupos sociais, porque vai pensar a língua como norma e como norma padrão, especificamente, a língua literária. Eu adoro literatura, nada contra, a questão é que a gente não fala como a literatura escreve, exatamente porque ela tem um acabamento de um registro que não é o registro da oralidade, né, e a gente ainda tem uma mentalidade bastante estrutural dentro da escola e socialmente, né, muita gente que diz, eu não sei português direito, português é difícil, né, como se saber português fosse saber colocar plurais nos seus devidos lugares, conjugar os verbos, fazer as concordâncias verbais e nominais, não que isso não seja importante, como a gente está na linguística, a gente tem que saber isso, a gente tem que saber até para entender que quando alguém utiliza, ai, a gente tem que estudar a língua bela, que esse adjetivo que está aí, ele mais do que qualificar uma expressão, do ponto de vista do sistema, ele qualifica um sujeito, uma classe social, o valor, ele expressa uma voz, que é uma voz preconceituosa, que se coloca como alguém que eu quero estudar o que é superior, né, é a supremacia pela língua, olha que coisa horrorosa, né, então, a gente precisa pensar esse papel, esse papel da ADD, né, esse papel da análise dialógica do discurso, por que eu estou falando isso? Porque eu já ouvi estudiosos da nossa área e da nossa linha dizerem que a gente tem que ter muito cuidado para a gente não fazer pesquisa panfletária, né, eu acho que a gente tem que ter o rigor, né, e não a rigidez, o rigor, né, da ciência que a academia pede e que a gente precisa dominar, se a gente está nessa esfera, ok, perfeito, mas isso não significa, então, veja como é que o mesmo signo, como é que o signo é ideológico, porque o mesmo signo, ele tem valores diferentes, isso não significa que as nossas pesquisas não possam e não devam tocar em questões polêmicas, sociais, políticas, culturais e históricas, ao contrário, como é que a gente pensa a língua fora disso? Se a gente faz isso, a gente coloca a língua dentro de um laboratório, a gente disseca cadáver, a gente não trabalha com a língua como organismo vivo, porque a gente não toca no sujeito, e essa é a grande crítica que Volostinov, Medvedev e Bakhtin fazem nos seus escritos, ao objetivismo abstrato, mas também ao subjetivismo personalista, não é o que eu acho, né, é muito comum a gente conversar com alguém que pensa diferente e a pessoa dizer assim, mas essa é a minha opinião, ok, a sua opinião não me interessa, eu quero saber dentro do enunciado que a gente está pensando aqui, qual é o sentido, como é que a significação se constrói, né, e ao mesmo tempo, é claro que aquilo que eu escolho para estudar tem a ver comigo, então não é neutro, a gente está na moda agora falar em avaliação técnica, parecer técnico, né, como se não ser técnico, primeiro, como se técnico fosse sinônimo de neutro, segundo, como se fosse possível a gente sair, né, a gente se deslocar e ficar fora de uma determinada relação, e é algo que a gente sabe ser impossível, então é claro que a gente olha com um determinado olhar que nos constitui, e que a gente pode, claro, também se deslocar, né, o excedente de visão, o exercício exotópico, sobre o qual o Bakhtin fala, mas esse exercício que a gente faz é um exercício, não é sair fora de si, né, é a gente se deslocar e voltar para o nosso lugar, porque a gente não deixa de ser a gente quando a gente fala, então não dá para eu deixar de ser a Luciane quando eu dou a minha aula, não dá para eu dizer assim, não, eu não vou tocar em nada político porque eu posso ser invadida, porque eu posso ser denunciada, né, não, o lugar, a ágora, né, é exatamente a sala de aula, é exatamente o lugar do embate, é isso que é a arena, né, a arena é a gente pensar exatamente como é que pontos de vistas diferentes convivem, vivem junto, não precisamos nos matar, porque pensamos diferente, essa polarização é uma crise que foi planejada, fundada, arquitetada e muito bem estudada, na relação, de novo, política e mídia, às vezes, política, mídia e estética, a gente pode pensar desde as manifestações de 2013, mas para mim é até anterior a isso, porque isso faz parte da nossa história como nação, como Brasil, quando alguém diz o PT acabou com a minha vida e você olha para a pessoa e você vê que a pessoa vem de uma classe social de certa forma privilegiada, ela só está externalizando por meio dessa expressão que o PT que ficou 20 anos no governo e, de alguma maneira, bem ou mal e com muitas falhas, como todos somos e temos, conseguiu democratizar um pouco, pouquinho, bem pouquinho, podia ter feito muito mais algumas questões, por exemplo, a viagem de avião, por exemplo, o direito das domésticas, leiam a elite do atraso, do GCE, a gente começa a perceber que esse sujeito que usou a expressão o PT acabou com a minha vida, na verdade, ele se sentiu diminuído, ainda que ele não tenha perdido direitos e não tenha ficado miserável, mas ele se sente, assim, desprivilegiado, ele se sente abandonado, traído, então a gente ouve muito isso, eu me sinto traído, não é a corrupção que faz com que a pessoa se sinta traída, porque o Bolsonaro é corrupto pra cacete, desculpa a expressão, e ele é da familícia, e tudo bem para essa pessoa que diz que o PT acabou com a vida dela, a questão é, o último suspiro de escravidão que constitui a nossa história brasileira, aparece na classe média com a contratação da empregada, por exemplo, que a gente diz assim, nossa, ela é da minha família, eu me lembro do Lula uma vez, numa entrevista quando ele estava preso, dizer assim, eu fui na casa de uma pessoa e fui lá falar com a empregada, como eu sempre faço, ela me deu um abraço, falou que era uma honra, não sei o que, serviu o jantar, comemos, a pessoa, dono da casa, dona da casa, não sei quem é, disse para o Lula, ah, fulana está com a gente há não sei quantos anos, ela é como se fosse da família. A empregada riu, no final, o Lula foi se despedir dela, ela deu um abraço no Lula e falou assim para ele, no ouvido dele, se eu sou quase da família, por que eu não estou no testamento? É isso, é isso, a gente finge hipocritamente, né, numa falácia absurda, determinadas democracias, mas a gente quer mesmo é escravizar, a gente, vírgula, não sou eu, mas esses sujeitos que se sentem lesados, eles não se sentem lesados por nenhum tipo de corrupção, o Brasil é corrupto desde sempre, mas há uma eugenia, uma ideia supremacista que subjaz esse discurso, historicamente, o enunciado é singular, mas ele também é elo na cadeia discursiva, né, que constitui a nossa nação, ah, o PT ficou 20 anos, isso já é uma ditadura, a gente está vivendo totalitarismo, olha só o comunismo, ai, que perigo, né, pô, mas antes dos 20 anos do PT, quantos anos a gente viveu sendo governados pela direita, em regimes totalitários, como a ditadura militar, e você que diz que o PT acabou com a sua vida, nunca ficou revoltado, ao contrário, pede a volta da ditadura, lembra a história que eu estava falando, o pobre de direita, o cara que não tem consciência de classe, aquele que acha que quando a gente diz que tem que taxar as grandes fortunas, acha que está falando do Corsa dele, que ele dividiu em 48 meses, e que faz isso aqui para pagar a prestação por mês, ou que olha para o vizinho que comprou um carro novo e diz fulano, está rico, está ganhando bem, não sabe o que é grandes fortunas, e aí, nesse sentido, a classe média é a pior coisa do planeta, em qualquer sociedade, porque ela é pobre, que não tem mentalidade de pobre, que quer acender a classe alta, e que faz de tudo para isso, e é essa classe média que se sente, então, abandonada, desprestigiada, etc., porque essa classe média tinha uma empregada que não chamava mais de empregada, chamava de secretária, porque sabe, olha o valor do signo ideológico, olha aí a questão da valoração, do juízo de valor, sabe o que significa esse termo, tem vergonha de usá-lo, mas secretária, tudo bem, e aí diz assim, a secretária lá de casa, eu, Luciane, sou formada em secretariado, eu fiz no ensino médio secretariado, e a profissão de empregada, e a profissão de secretária, são muito diferentes, não estou dizendo aqui, do ponto de vista do juízo de valor, de superioridade e inferioridade, quem é melhor, quem é pior, estou dizendo que é diferente, e por que que a gente não usa o termo X para X e Y para Y? Pelos preconceitos, o cara que diz que o PT acabou com a minha vida, é o cara que queria dizer para o negro que passa, ô neguinho, vem cá, mas é preto mesmo, se não caga na entrada, caga na saída, ou então diz assim, mas só pode ser, olha o viadinho ali, e que aí o aspas politicamente correto, não deixava mais, porque ele pode ser processado, porque racismo é crime, e que aí não, mas eu só estou brincando, o que que tem, qual é o problema? Vocês são muito mimizentos, você é muito mimimi, eu estou falando disso para a gente pensar que são termos linguísticos, mas que eu não estou falando do signo linguístico, eu estou falando de uma mentalidade, de uma postura, de um ato social, e que é este o papel da análise dialógica do discurso, e que é essa a relevância da pesquisa em ciências humanas, e que é por isso, exatamente por isso, que a gente tem perdido verba, que a educação é atacada, que os professores se tornaram doutrinadores, que o discurso de denuncismo aparece, que as invasões ocorrem, porque pensar sobre isso é a resistência, é você fazer com que o outro pense, quantos de nós assistimos o meu malvado favorito e saímos do cinema achando que os Minions são legais, e até comprando produtos da franquia dos Minions, e até pagando mais caro por isso, sem pensar aqui, qual é o sentido que está aqui incutido nesse signo ideológico? A do robô, a do sujeito escravo, a do operário, eles usam macacão, a do operário, a do operário que gosta de banana, que não fala direito, e que faz tudo pelo patrão, inclusive se endivida, comete crime, morre, vai para a lua, faz qualquer negócio, porque esse é o empregado do mês, o nome dele vai sair lá na parede do McDonald's, e aí ele age contra o seu igual, que às vezes está defendendo ele, total alienação, é isso que é alienação, o Marx coloca lá no texto do jovem Marx, tem alienação de si, quais são os processos de alienação? Alienação de si, alienação do outro, então eu não sei quem eu sou, eu não sei de que grupo social eu sou, quem sou eu, eu não dou conta de entender a que grupo eu pertenço, que voz social eu estou reproduzindo, eu não sei quem é o outro, eu me relaciono com uma imagem que eu crio do outro, uma imagem ideal, namoro, é bem simples de a gente ver isso, começo de namoro, a pessoa é maravilhosa, o final do namoro ela é uma bruxa, ele é um satanás em pessoa, o Lula era herói, hoje, para muita gente que inclusive votou nele, ele é um ladrão, Lula preso, né, então como é que, o Bolsonaro é a mesma coisa, tem muita gente que votou nele que já anda falando, não, eu não votei, eu só votei porque eu não tinha opção, tinha sim, você tinha 11 candidatos, mas nenhum tinha chance, por mim eu teria votado em outro, né, então está vendo como é que, às vezes eu não assumi o meu ato, é a alienação, alienação de si, alienação do outro, alienação ente-espécie, que é a alienação da relação sujeito-objeto, então eu não dar, eu não perceber o quanto eu trabalho a mais, o quanto que o home office invadiu a minha casa, o quanto que eu trabalho 24 horas por dia, eu não tenho mais final de semana, feriado, horário de trabalho, oito horas por dia, imagina, para o patrão é maravilhoso o home office, eu gasto a minha energia elétrica, o meu ventilador, eu compro o meu computador, eu tenho que ter a minha infraestrutura para atender, para conseguir trabalhar, é a carteira verde e amarelo proposta pelo Bolsonaro, em que ele diz, ou você tem direito, ou você tem emprego, e as pessoas vão lá e aceitam não ter direitos para terem emprego, porque na sociedade capitalista, o dinheiro é o que manda, por isso que o Marx falou sobre a economia, a questão que o Bakhtin vai fazer, os estudos bakhtinianos vão deslocar, é que para pensar a estrutura econômica, ela se concretiza pela língua, pelas linguagens, pelos contratos sociais, e é essa a relevância da nossa pesquisa, é isso que a gente faz, é esse que é o nosso laboratório, é pensar a mentalidade, é construir a criticidade, a cidadania, é assistir ao meu malvado favorito, e entender quem são os mínions, mesmo que isso doa em nós, sabendo que, putz, eu sou mínion, eu sou o operário que faço essas coisas, o Marx, como o Freud, Freud tem uma frase que é, todos somos neuróticos, saber disso é o primeiro passo para a cura, o Marx diz, todos somos alienados, ter a consciência da nossa alienação é o primeiro passo para a cura, ter essa consciência de classe, é isso, por exemplo, que quando a gente vai para o feminismo, a gente ouve hoje tanto a palavra sororidade e tem gente que não sabe o que é e não entende por que isso é tão importante, é a falta de consciência de classe, é a mulher que defende o homem e mete o pau na mulher, é a gente assistir a novela da Bibi Perigosa, né, veja que eu estou indo para o cotidiano e aí eu estou, por quê? Porque é a vida que é o nosso material, é isso que eu estou falando aqui, né, então quando eu assisto Força do Querer, que é a novela das oito, agora é a novela das nove, né, e eu enxergo a Bibi Perigosa e a, esqueci o nome da outra personagem, né, brigando pelo Rubinho e se matando e arrancando os cabelos e ele numa boa com as duas e quando ele briga com uma, ele coloca ainda mais a rivalidade entre elas para que ele se sinta amado, isso é machismo, isso é machismo estrutural, isso é horroroso, isso é o máximo do exemplo da não sororidade e quantas vezes não se faz isso, a gente não ouve alguém dizendo, ah, mas também esse, ah, mas, olha o adversativo que está aí, eu não estou saindo do linguístico, mas eu estou vendo como é que pelo linguístico, pela língua é que eu consigo entender a estrutura valorativa, né, e aí esse método tão importante, nem sempre entendido, né, ele não é abstrato, então é importante a gente pensar nesse, nesse momento, nesse período que a gente está vivendo, que as nossas pesquisas, eu acho que até por medo, muitas das vezes, agora, desde 2018 para cá, eu tenho percebido que as pessoas estão com um pouco de medo de falar, essa é a grande questão, eu acho, quanto mais o sistema, que a gente vive um momento hoje totalitário, a questão é que a configuração não é a mesma que a gente já estudou historicamente ou viveu, né, eu não vivi, porque eu nasci em 75, né, então eu era criança na ditadura militar, mas eu ouvia muitas coisas, eu peguei algumas coisas, né, e a estrutura não é a mesma, porque a estrutura social mudou, então a gente não vai ter uma ditadura como a dos anos 60, porque nós não estamos mais nos anos 60, nós estamos nos anos 2020, século 21, outro milênio, mas isso não significa que a gente não tenha controle, e aí nesse sentido eu vou pedir licença só um pouquinho para me deslocar e usar o Foucault, porque ele é maravilhoso quando ele pensa nisso para falar na sua genealogia do poder sobre os micropoderes, a grande questão que eu percebo hoje, que o Bauman vai falar da sociedade líquida, né, que o Churran vai falar da hipermodernidade, da hiperculturalidade, né, Lipovetsky e Churran, que a gente, esse hiper, né, que é a exaustão, né, inclusive a hiperexposição, né, antes na minha época de criança a gente tinha diário e a gente queria diário com chave, porque a gente queria confessar os nossos segredos para a gente, para ninguém ler, agora o diário é o blog, que a gente tem que ter muitos seguidores, a gente quer confessar e quer que todo mundo leia, olha a hiperexposição, né, nada mais Black Mirror do que isso, né, então é outra configuração, é outra configuração, é outra mentalidade já, é outra estruturação, então a gente vai ter outra maneira e eu acho que o Foucault é fantástico quando ele fala da microfísica do poder, porque a gente tem vivido isso, o medo de alguém me denunciar já faz com que eu me calhe, então eu vou preparar a minha aula e eu vou fazer o possível e o impossível para não colocar charge, para não colocar meme, para não tocar em nada político ou que possa dar a entender para o outro que eu estou sendo engajada ou panfletária, entre aspas, para que eu não seja denunciada, eu vou ficar aqui na língua, eu vou voltar para o sistema, eu vou começar a dizer que a babá baba, que a babá, o bebê baba e a babá baba no bebê, né, caminho suave, eu vou pensar a família e a estrutura, não que isso não seja importante, a gente tem que pensar a estrutura, mas a gente tem que pensar qual é a significação que está expressa com ela e a estrutura sistêmica. E quando eu me atenho ao conteúdo programático numa aula e só e esvazio esse conteúdo programático ou tento esvaziar o máximo possível de valoração social, eu estou me auto censurando e essa é a pior das censuras. É a microfísica do poder. E isso aparece por uma série de mecanismos da acuação, né, a ameaça, né, o contrato, a, a, enfim, o estímulo a denúncia, uma série de questões. E para que você está falando disso, Lu? Porque existe hoje, nesse contexto, a fabricação de verdades, né, e a fabricação de verdades nesse contexto, ela se dá de uma maneira fake, de uma maneira mentirosa, falaciosa, fingidora. Eu adorei uma entrevista que eu vi do Arnaldo Antunes em que ele diz assim, a gente não pode usar fake news, porque essa expressão, ela suaviza o problema. o que a gente tem é mentira. E é verdade, quando a gente escolhe um determinado termo, a gente pode carregar mais ou menos nas tintas, né, fake news suaviza um pouco as tintas, está na moda, é até um estrangeirismo que me coloca num lugar social diferente, né, essa fabricação de uma dada verdade, é o meu ponto de vista. Mesmo que esse ponto de vista não tenha argumentos plausíveis, bem sustentados com um determinado enunciado que eu analiso. Não, né, então, essas fabricações, por exemplo, a gente tem, nesse momento de pandemia, né, um presidente que não me representa e que vai fazer live e falar que a COVID tem tratamento, que a gente está fazendo alarde, é uma histeria e que isso tudo é um complô para, fabricado pela China, para que a China seja uma superpotência e que os comunistas brasileiros em contato com a China que é comunista, vieram com essa história de ficar em casa no Brasil para atrapalhar o governo dele. Olha o complô. Isso é verdade? Não, isso é fake news. Isso é mentira. Mas isso se torna uma verdade a partir de determinadas narrativas que constroem falaciosamente de uma maneira composicional para um determinado grupo e vindo da boca de alguns sujeitos, pastores, líderes religiosos, padres, enfim, não importa. Líderes religiosos, nada mais forte, mais autoridade do que o presidente de uma nação e os líderes religiosos é Deus falando. Eu vou acreditar na ciência. Ah, os cientistas são eles que não se enganam. A mídia, a mídia é mentirosa. Não assiste a Globo, não, que a Globo é lixo. Assiste Olavo de Carvalho, ele que fala a verdade. Então, a construção da verdade a partir de mentiras. Mesmo que você mostre, prove, por A mais B, que não é o argumento racional que pega, mas é o passional. E aí, a entonação do pastor, o jeito que ele fala, se a gente pegar para analisar discursos da campanha do Bolsonaro, o que ele fazia nas suas falas não eram comícios, eram pregações. ele aprendeu a entonação prosódica, e é por isso que eu vou dizer que o verbal para mim já é verbo vocal, porque a prosódia, a onda sonora que materializa o discurso na oralidade e na escrita isso aparece pela pontuação, pelo vocativo, pelo aposto, pelo emoji, né, uma série de, a gente tem uma série de recursos, ela já traz o emotivo volitivo. Quantas exclamações se usa nas redes sociais? E quanto a gente não usa exclamação, por exemplo, na linguagem científica? Porque ela tem esse tom, ó, quando eu tô falando em tom e entonação, eu tô falando do vocal, marcado no verbal. Então, pra mim, isso já é verbo vocal. Tá? que constrói e que pega, seja pela empatia ou não, né, determinado sujeito, discurso de ódio, é bem isso. Você coloca a nação dividida, porque como já dizia Maquiavel, ó, há muito tempo atrás, dividir para governar. nada melhor do que uma nação polarizada, dividida, nada melhor do que você apostar na alienação, tiro o dinheiro da ciência, tiro o dinheiro da pesquisa, corto bolsa, falo mal da educação, desvalorizo o professor, corto a arte, digo que as humanidades não prestam pra nada, aposto na profissionalização, porque o que me interessa é produzir mais minions, operar os escravos robôs que vão saber colocar, manejar uma dada alavanca e que não pensam e que ao não pensarem, pensarem, acreditam e fazem exatamente aquilo que eu digo como verdade. Essa construção é a construção que a gente tem vivido e é isso que eu tenho chamado de pandemônio da pandemia, no Brasil. Não somos só nós que vivemos isso, mas a gente tem vivido isso de uma maneira muito singular e muito enfática. E não à toa, porque historicamente a gente já tem na nossa mentalidade esse percurso. resistir a isso era exatamente ter as diretas, votar, votar na esquerda, e aí esse sujeito. Veja que as falácias utilizadas, os engodos utilizados, são exatamente os engodos usados na época da ditadura militar. Eu vou voltar depois aqui só pra gente ver quais são os engodos, o nacionalismo, opa, não tá pegando? Cadê a canetinha? Minha canetinha sumiu. A gente tem aqui o nacionalismo, a gente tem o nacionalismo aprendendo, né, Fábio? Com a bandeira nacional, com a camiseta da CBF, com as cores verde e amarela. Então, é assim que eu construo a ideia, por exemplo, de cidadão de bem. O cidadão de bem ele quer matar. O cidadão de bem ele se diz cristão, mas ele quer contra a arma. Ele xinga, ele é violento, ele grita, ele não tem argumento. Ele vai pra cima, porque ele aprendeu essa violência, primeiro, porque ele, como oprimido, ele recebeu essa violência por anos, a vida toda, às vezes. e ele represou isso. Com os governos que tentavam dar voz, né, aos coletivos, à diversidade, ainda que muito minimamente, como eu disse, com muitos problemas, né, esses sujeitos se viram ainda mais atacados e mais reprimidos. E agora, eles acharam que, agora é o, aspas, Brasil do Bolsonaro. E o que que é o Brasil do Bolsonaro? é o Brasil da arminha. É o Brasil do dia da mulher em que a Taurus lança um revólver cor-de-rosa. Ao invés de se pensar a luta das mulheres que morreram pra outras mulheres, nós podemos, hoje, estar aqui, estarmos aqui conversando sobre essas coisas, estudando, nos colocando e escolhendo o que fazer dos nossos corpos, das nossas vidas, dos nossos seres. Percebem a diferença? Percebem como é que o signo é ideológico e como é que ele ganha vida na vida, no ato? Então, pra Batinho, o que interessa é o ato. que não é um ato narcísico de endeusamento como faz o Bolsonaro. Eu mando, eu acima de todos. Sou eu que mando, discordou de mim e mandou embora. Sou eu que sou o presidente. Agora, sim, agora o Brasil é meu. Não gostou, vai pra fora. Tá achando ruim que o arroz tá caro? Vai pra Venezuela. E assim por diante. Tô dando só alguns dos exemplos dos absurdos que ele disse e diz e faz. É você criar uma narrativa da polarização do nós contra o eles. Eles mesmo, né? Eu fui banca do Cristiano da Polk do Rio Grande do Sul, então, da Glória, banca de mestrado dele, e ele trabalha trabalha com isso. Essa é a temática da dissertação dele e agora vai ser, eu acho que ele tá desenvolvendo uma continuidade disso no doutorado. E ele coloca, a gente tem a narrativa do nós contra versus eles. E aí, num primeiro momento, eu até disse assim pra ele, por que eles e não outros? Você tá trabalhando com o Bakhtin. E depois, na defesa, eu disse assim pra ele, é eles mesmo. Porque o próprio Bolsonaro diz, eles, se não quiserem, que vão embora. Eles, nananana, o Bolsonaro denomina o outro, o diferente, como ele. Ele coloca o outro não como sujeito. Ele não admite ver variedade, pluralidade, diferença. Não tem a possibilidade da inclusão. Ao contrário, ele exclui. Ele exclui pela objetificação do sujeito. Então, se ele é objeto, ele não é o outro, ele não é você. Ele é ele. Ele é o que o Banveniste chamaria de não sujeito. A não pessoa do discurso. O assunto sobre o qual eu falo. nós, o nós do Bolsonaro, que ele coloca no discurso dele, é um nós dele, é um nós daqueles que pensam como ele e o obedecem e fazem tudo que ele quer. Porque qualquer coisa diferente saiu, já não é mais nós. Então, esse nós que deveria ser inclusivo, esse nós, esse pronome pessoal que é plural e que abarca a todos, olha só, na língua é isso, sistemicamente, mas no discurso, especificamente no discurso de Bolsonaro, ou no discurso bolsonarista, não só dele como pessoa e como sujeito, mas também dos seus eleitores, o nós que se diz maioria e que não é, porque é 30%, porque é constituído na maior parte por homens héteros e brancos, né? Esse nós se acha maioria, se acha superior ao narcisismo. Eu trouxe essa imagem aqui, que é uma charge daquelas que foram proibidas, daquela exposição proibida. Eu acho fantástica, ela tem como referência a pintura Narciso do Caravaggio, e eu acho fantástico, é a caricatura do Bolsonaro, com essa gravata verde e amarela, o Bolsonaro que diz que cuida do país, poderia ser uma gravata norte-america com a bandeira dos Estados Unidos, que se olha, mas o espelho dele é a privada. Fantástica. O lago do Narciso do Caravaggio se transformou nesse enunciado na privada. do vômito. Mito ou vômito? Daquele que vomita tudo que vem à cabeça sem pensar, aparentemente. Ele não pensa no que ele fala, ele pensa, ele sabe exatamente o que ele faz. Esse sujeito, então, que se acha superior, eu, com o meu histórico de atleta, se pegar Covid, vou ter no máximo uma gripezinha. Se o outro morrer, é porque ele é inferior. Olha a evolução da história. Olha a eugenia aí. Eugenia é isso. É a supremacia. Eu, como raça mais forte, branco, de olho claro, descendente de italiano, portanto, descendente europeu, ele esquece, né, que ele é latino, entre outras coisas. Então, veja que eu coloco, elenco os traços que, de alguma forma, falam o que eu quero ou como eu me vejo. Né? Esse sujeito, né, que se coloca como superior e que inferioriza o outro. Ele mascara, ele não usa máscara, mas ele mascara, né? os dados da COVID, porque, para ele, nada melhor do que uma pandemia para matar muito mais do que os 300 mil que ele tinha dito na campanha, sem que ele se responsabilize. Não é problema meu. É o vírus. Então, é a gripezinha. Se o cara não registrou a uma gripezinha, tem que morrer mesmo. Que cara fraco. É a inferiorização do outro. É o pobre que não pode ficar sem trabalhar, que é obrigado a pegar metrô e ônibus lotado, que tem que aglomerar, que mora numa casa muito pequena, com muita gente, que não tem o que comer, que com a inflação e com os preços do jeito que estão, eu estou vendo a gente viver a era do cruzado, cruzado novo, que a gente fazia fila para ter. Quando tinha produto para comprar na prateleira, era assim, você ia lá fazer despesa, meu pai chamava, que era a compra do mês, e aí você fazia a compra do mês e não comprava toda semana, porque você sabia que é amanhã ou até no mesmo dia, à tarde, o preço podia estar diferente. se é que tivesse produto lá. A gente está caminhando para isso, gente, de um outro jeito. Isso eu posso dizer, isso eu já vivi. Anos 80 e anos 90, antes do Real, que foi instituído em 94 pelo Fernando Henrique. Quando a gente tem essa mentalidade purista, eugênica, acoplada a uma política necro, uma política da morte, que acha bom que pobre morra, e por isso não compra vacina, e por isso justifica as suas irresponsabilidades, e por isso estimula que as pessoas saiam de casa, e por isso escolhe CNPJ no lugar de CPF, porque as pessoas não são pessoas, são números. Elas não são vidas, que não têm o mínimo de empatia, que estimula o ódio, que quer construir, quer lançar um partido em que o logo é feito de bala, em que assume a gestualidade da arma e ganha com isso uma eleição, é o sujeito que também diz eu sou a favor da tortura e todo mundo sabe disso. E o Brasil também é. É esse sujeito aqui, que não vê nada demais num Daniel da vida quebrar a troca da Marielle e escrever a favor da volta do AI-5. Por que que ele foi preso? Ele é um herói. Meu herói é o lustra. E o cara não tem vergonha de dizer isso. É esse, é isso que a gente está vivendo. como é que eu estudando Bakhtin, pensando a linguagem como jogo, como ato discursivo, pensando a linguagem como social, entendendo o signo como ideológico, não vou estudar isso, essas produções discursivas. Como é que eu vou me furtar disso e dizer vou fazer uma pesquisa não engajada, entre aspas, o embajado? técnica, neutra. Vai levar Bakhtin? Essa polarização, né, que é planejada estruturalmente, ela parece que muitas das vezes eu me sinto muito desacorçoada, não sei vocês, dizendo, nossa, mas parece que a gente não está fazendo nada, não tem resistência, os caras, a gente já perdeu tantos direitos, se ficar mais dois anos acabou o Brasil, né, joga uma bomba. Mas a gente está. Quando a gente vê, né, cartunistas sendo censurados, artistas sendo censurados, professores sendo censurados, aulas sendo invadidas, né, memes sendo criados, pode parecer muito pouco, pode não parecer nada, pode não virar nada, claro que é muito menos do que eu gostaria, mas é o que dá para fazer numa pandemia, nada também mais interessante do que uma pandemia também, né, tem vários sentidos, mas o econômico, o da limpeza social, eugenista, eu já falei, que é mata pobre, mas não fui eu que matei, né, inclusive digo que STJ, STF, é que não me deixou ter planejamento porque não me deixou fazer nada, deu liberdade para os governadores, quer dizer, eu inclusive inverto, eu não entendo, é o cara que lê, vende-se bolo de cenoura cinco horas, cinco reais o pedaço, e ele diz, fulano está vendendo algodão doce por 15 reais, ele não consegue ler, e ele não consegue nem decodificar, que dirá sobre codificar, interpretar, analisar, refletir sobre, e não é consegue porque é burro, não é isso, é porque é interessante, é conveniente fazer de conta que não entende, inverter, retorcer, são argumentos, né, a retorção é um tipo de argumento quase lógico, é língua, é discurso, então eu finjo que está tudo ok, porque para mim está mesmo tudo ok, eu estou conseguindo tudo que eu quero, a gente que é responsável e que usa máscara na nossa diversidade e que diz que a gente quer que fique em casa, a gente não pode ir para a rua protestar, a gente não pode aglomerar, então a pandemia até nisso é aliada, né, e aí é interessante a gente pensar nas diversas manobras que esse sujeito faz, seja na economia, em que ele coloca, por exemplo, economia como oposta à saúde, não são opostas, essa oposição também é fake, essa oposição também é mentirosa, mas ele coloca assim para fazer com que as pessoas e principalmente que pessoas, que pessoas, quando ele fala assim o Brasil não pode parar, quem é que ele está pondo na rua? O dono da empresa? Ou os minions operários? Que devem se sacrificar e fazer de tudo em nome do Brasil, pela pátria, como cidadão de bem, que veste a camisa verde e amarela, que não pode ir contra, percebem? Olha como a gente vai alinhavando e entendendo que o percurso discursivo está aí e é o mesmo e está funcionando. Ele faz isso na economia, aí ele faz isso no meio ambiente. Eu não sei se vocês souberam, mas teve um edital aberto da CAPES no final do ano até fevereiro, se eu não estiver enganada, não sei se depois teve prorrogação, eu não vi, que era um edital universal super interessante para se falar específico voltado para pesquisas que desenvolvidas, que tivessem como temática para desenvolver questões sobre família e sobre mulher. Puta, que legal. Eu pensei em participar do edital, fui ler o edital. o edital da CAPES elaborado pela CAPES, composto com dinheiro do Ministério da Mulher e da Família, encomendado pela Damares. E tinha um item do edital que proibia pesquisas que não tratassem de família heteronormativa ou de mulher não era esse o termo que estava lá, eu é que vou usar submissa, evangélica, cristã. edital universal, era assim que chamava. O que é o universal para essas pessoas? Universal para elas, universal é a lógica delas, e é por isso a polarização que nos coloca, nós outros, não como alteridade a partir do qual eu me constituo, né, para Baktin, o outro é isso, o outro me constitui, o outro diferente de mim me constitui. Não, esses sujeitos não querem se constituir de outros, eles estão focados no próprio umbigo, e eles chamam de universal a própria lógica, e eles não querem enxergar a lógica do outro, olha a máscara no olho, mesmo que a gente diga, vai dar merda. E aí, nesse sentido, a gente tem a produção, que eu chamo de reprodução, estou brincando aí com o termo, da construção de uma visão que é bem. O que é ser do bem? Ser do bem automaticamente, para Baktin, é sempre na relação, então automaticamente me faz pensar em um ser do mal. Ser do bem é ser mínimo, ser do bem é ter a cara do Bolsonaro como esses bolsominions aqui, é ir para a balada, é não usar a máscara, é fazer aglomeração, é tomar cloroquina, é reproduzir, inclusive, as falas do Bolsonaro, reproduzir, que vitamina D cura COVID, reproduzir, que chá com alho cura COVID, que água com limão cura COVID, reproduzir, que tratamento preventivo é importante, é entrar no Ministério da Saúde, preencher a piste e sair com a receita de cloroquina, é reproduzir as falas, de que o STF tem que fechar, de que o Lula tem que ser preso, de que o PT acabou com a minha vida, entre outras tantas, de que a pandemia, o coronavírus é só uma gripezinha, é não pensar, é não ver, é seguir cegamente a um mito e vomitar como esse mito tudo que ele diz e faz. Para ser nós, tem que ser assim, porque se for diferente, passa a ser objetificado e passa a ser alvo que vai ser perseguido, vão tentar silenciar, etc. Isso é o que acontece, por exemplo, hoje na educação, quando a gente pensa, por exemplo, que a educação hoje, todo mundo falando as crianças precisam voltar para a escola, elas estão deprimindo, os professores não estão? Por que que os professores não estão no grupo de prioridades lá na frente junto com o grupo da saúde e com os idosos? para serem vacinados. Porque a gente não quer que os professores vivam. Porque a gente não quer pensar a educação cidadã, autônoma e livre, como diria Paulo Freire, ao contrário, a gente quer o caminho suave. A gente quer a escola como um depósito de criança. A gente não está pensando na formação. a gente está pensando primeiro que se os pais estão com as crianças em casa eles não podem ir trabalhar porque eles não têm onde deixar. Então, a escola vira uma creche. Um depósito de criança. É a razão capital que eu coloquei aí. Segundo, é a desresponsabilização. assim, porque desresponsabiliza os pais pela educação e responsabiliza os professores e a escola. Mas, ao mesmo tempo, o professor não pode ser alguém que vai falar sobre valores porque ele tem que só dar o conteúdo. Ele tem que ensinar que 2 mais 2 é igual a 4. Não pode ser 5 nem 3. E ele não pode dizer que 2 mais 2 é igual a 4. Segundo, fulano, que tinha uma vida não sei o quê porque a história, não. Aí já é doutrinação. Valor que ensina para o meu filho sou eu. Então, responsabiliza e desresponsabiliza a depender do que é conveniente. Qual é a grande lição que a gente tem desse período, desse momento, disso que a gente está vivendo? Para mim, é a lição bactiniana de pensar no outro, é a lição da alteridade, que não está sendo apreendida, porque a gente ouve muita gente, eu já tive covid, então eu posso sair sem máscara, eu posso ir para a balada, eu posso aglomerar, eu posso chegar perto, eu posso abraçar e beijar, porque eu não vou pegar mais, o que é uma mentira também. Mas a pessoa não pensa que ela pode, ela pode até não pegar, ou ela pode ser assintomática, mas ela não está pensando no outro, para quem ela pode passar. e que pode morrer, ou que pode viver e ter sequela, e ninguém está falando das sequelas. É a lição da empatia, de você olhar o outro diferente de você, de outro lugar de fala, com uma vida estruturada de outro jeito, e entender as suas noias. Entender não no sentido de ser igual, porque nós não somos iguais uns aos outros. Nós temos as nossas singularidades, mas é aceitar a experiência, a valoração do outro, diferente da sua, sem precisar ser igual a ele. E a terceira lição é a lição do cuidado, que o Bakhtin fala tanto, com a palavra amorosidade. É o contrário do ódio. Então, quando a gente pensa em resistência, também, em discursos, e é desse ponto de vista que eu estou falando, desse lugar, a gente está pensando na amorosidade como o não julgamento, por exemplo, de não dizer aquilo ali é mimimi. Ou, nossa, mas só por causa disso, já fez esse carnaval? E essa geração, essa geração tudo está deprimida? Ah, é uma geração muito fraca. Ou será mais humanizada? É pensar a gente, a gente, ser humano, como gente. E eu acho que é aí que entra a relação de que todo discurso é político, todo discurso é histórico, todo discurso é social, todo discurso é cultural, porque todo enunciado é valorativo, porque todo signo é ideológico, e porque toda produção de sentido se faz pelas linguagens, e as linguagens só fazem sentido porque nós temos uma capacidade cognitiva de nos expressar por meio desses sistemas. E nos constituímos como seres sociais porque somos seres de linguagem. Era isso que eu tinha para falar. como há. Obrigada. Obrigado, professora. Aula fantástica. Nós, mais uma vez, agradecemos. Essa luz ficou marcada, na verdade. É realmente uma arena discursiva. É muito mais do que um palco, realmente. professora, quando eu estava, quando você estava falando, eu fiquei lembrando de uma banda muito famosa aqui no Brasil chamada de Diante do Trono. A cantora Ana Paula Valadão, que é a líder dessa banda. Há mais de 20 anos esse grupo existe, né, e eu estava observando algumas fases da banda, principalmente da cantora, em que ela profetizava, né, que haveria uma dominação evangélica no Brasil. Que o Brasil deixaria de ter religiões afros, por exemplo, deixaria de ter religiões católicas, né, a religião católica, perdão, seria completamente centrado na família homem e mulher, né, na família tradicional. Então, há muito tempo que se vê, então, preparando-se um terreno, né, porque, na verdade, esse ato profético é uma, é uma proposição linguística, de dominação, né, é um preparamento, é uma fase que se estava se preparando, não apenas da parte da Ana Paula Valadão, mas, por exemplo, também do Silas Malafaia, do Marcos Feliciano, né, e de tantos outros que a gente vê. Da Paula e a Damares, né, da Damares, Damares, com seu pé de goiabeira, né, suas visões loucas, e outras questões, por exemplo, dos gideões missionários, não sei se vocês já ouviram falar, em Santa Catarina, né, então, havia, então, um cerco religioso que, acredito, que veio desembarcar de uma forma muito feroz hoje, porque a gente observa a bancada evangélica, né, que promete, muitas vezes, né, que o Brasil deve ser dominado totalmente, dirigido totalmente por homens de Deus, terrivelmente evangélicos, a partir até de ministros, de, você vê que eles são formados, muitas vezes, de pastores, como ministro da educação, ele é um pastor presbiteriano, né, em que, muitas vezes, coloca a fé, né, ou seja, a fé, o que que é? O firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam, ou seja, a igreja ensina você a olhar cegamente para um ponto, né, você tem que olhar cegamente para um ponto, e, se você olhar para outro ponto, você está destituído de uma fé, você não tem fé, ou, senão, você não serve para o reino de Deus. Então, a gente vê o que Bolsonaro ganhou, né, a partir desse discurso, desse lugar, né, de, de, de homem de Deus, de, da família tradicional, né, a partir dos discursos desses pastores. Então, eu observei até, um dos invasores entrou, ele estava com a imagem de Maria, é, vejam só, Nossa Senhora, né, estava com o manto azul, veja que até neste momento existe uma questão aí envolvida quanto à religião, e essa é a direção que, que nos preocupa muito, porque Bakhtin, ele nos mostra a pluralidade discursiva, a pluralidade de ideias, né, mas existe uma, uma, um homem, se eu posso chamar assim, tentando centralizar, né, a unicidade, unir uma voz só, pregar uma unicidade de voz, só existe uma, só existe uma direção, só existe um caminho, e é esse que tem que ser seguido, né, é, mas alguém tem proposições aqui para a professora, querem conversar com a professora, que a senhora quer comentar? Posso comentar? É, eu queria comentar isso que você falou que é tão pertinente, tão importante, né, isso, Wilton, porque é, aquilo que eu falei é planejado, a igreja evangélica historicamente, há no mínimo dez anos, vem planejando é, tomar o poder, né, e utilizar a religião como uma seita, né, econômica, econômica, né, o dízimo, a católica, que lá tem, não sei que nome tem, mas enfim, que a gente sabe, né, o império que é, né, olha o tamanho dos templos, das igrejas, e, e, então, usar o econômico e o discurso de autoridade de Deus como seita para alienação, para ter seguidores, esses seguidores seriam os eleitores para que eles ficassem no poder, daí, inclusive, Bolsonaro ter se convertido no Rio Jordão para ser o Messias, né, a facada que para mim era feicada, né, até hoje, para mim, ela é fake, e, e, de alguma, o próprio filho dele quando ele estava no hospital, meu, se meu pai tivesse levado uma facada, eu não ia fazer live e ficar falando ele ganhou a eleição, mas foi isso que eles fizeram, né, como um grande truque, né, o Serra já tinha feito isso com uma bolinha de papel uma vez, há muito tempo atrás, não é um truque novo, né, então, todos os elementos aí que a gente começa a juntar as peças e a gente monta muito bem esse quebra-cabeça, né, sim, é um discurso de poder, e eu não estou com isso dizendo que a questão da crença, ela é menor, mas utilizar a fidúcia, como diria a semiótica, né, a crença, a fé, como opinião, daí, ah, é a minha opinião, ah, é assim que eu vejo, ah, é assim que eu penso, então, a ciência dane-se, a comprovação dane-se, exatamente porque assim você constitui o discurso negacionista, da terra plana, do anti-covid, e etc, né, pra quê? Porque aí só tem uma verdade, é, o ministro da educação queria, ele quer ainda instituir o discurso religioso dentro da escola, não é qualquer discurso religioso, pensa se vai ser o candomblé, o espiritismo, não, que bíblia que vai ser estudada ali, que tipos, né, vão ser estudados, ele mesmo diz que, um absurdo, né, só vai ser professor hoje em dia quem não der mais, pra ser mais nada na vida, o ministro da educação falou isso, o que que é isso? Olha onde a gente tá, né, e essa questão da Maria que você colocou, que é extremamente forte na igreja católica, inclusive, né, porque na evangélica, a depender do tipo, não, você não tem, né, os santos, né, mas na católica, a gente tem um grupo que antes, quando minha avó era viva, minha avó fazia parte de um grupo, minha avó era católica, e ela fazia parte de um grupo que se chamava Coração de Maria, elas punham, é, elas punham um véu, e colocavam um colar, né, colar vermelho, com a fita vermelha, isso, isso, e iam lá, eram as, a Maria, mãe de Deus, Maria é a virgem, Maria é a submissa, Maria é a que faz tudo o que Deus quer, o Espírito Santo chega e fala assim, vai ficar grávida de Jesus, e vai, e dane-se, vai ser virgem, Deus mandou, e ela aceita. Então, tem um grupo hoje, de jovens, mulheres jovens, só mulheres, e jovens mesmo, de 17, 20 anos, que compõem um grupo, que não é mais o Coração de Maria, mas é o grupo das Marias, que vem em Maria, na Virgem Maria, mãe de Deus, o exemplo de mulher que elas devem ser, e elas reproduzem uma fala de alguns padres e de alguns pastores, que também dizem isso, que é, o feminismo é o meu maior inimigo. Isso. Professora, eu... Eu sou filha de Maria, porque eu quero ser submissa, e elas percebem que o fato delas escolherem, e elas podem escolher, elas devem ao feminismo. Eu escrevi um artigo, isso está lá na... Foi publicado na Humanidades e Inovação, em que eu tenho uma citação, eu coloquei uma citação da Minas Rosa, que ela fez uma dissertação a partir da banda O Diante do Trono. A Ana Paula Valadão disse para ela, para a própria Minas Rosa, que ela só se achou feliz e só achou Deus na vida dela quando ela aprendeu a ser submissa ao marido. quando ela aprendeu a ser dócil, quando ela aprendeu a baixar a cabeça. Se a gente olhar algumas canções até dela, a Ana Paula Valadão, ela canta isso. Eu sou dócil, sou submissa, eu não sou leviana, e o que é ser leviana? A gente vai olhar para os traços europeus, muitas vezes, o Bela, Recatada e do Lar. Esses adjetivos que matam muita gente, matam muitas mulheres, Bela, Recatada e do Lar. A mulher deve ser Bela, Recatada, ou seja, submissa, e pegam trechos do apóstolo Paulo que pregou há mais de dois mil anos atrás, em um contexto diferente, em um país diferente, em um histórico diferente, em um cronotopo diferente, para dizer hoje que as mulheres não devem falar na igreja, não devem participar de nada, não devem falar mais do que os homens, não devem dominar a sociedade, ou seja, calam as mulheres, né? Então, é bem intrigante isso. E é muito importante, porque essas, hoje a gente tem a Laura, que está trabalhando com a Barbie, né? Foi pesquisar e descobriu, eu não sabia, foi ela que me falou, um movimento muito forte, aí depois que ela me falou que eu fui atrás ver, porque a gente escreveu sobre e tudo mais, um movimento chamado Tried Wives, né? que está extremamente forte hoje em dia, que são as mulheres esposas tradicionais, é isso que significa em português, literalmente, né? Que são essas esposas tradicionais? As que dizem que fazem questão de serem donas de casa, submetidas aos maridos, que pensam os anos 50 como o o tempo e o espaço, né? Dourado, os anos dourados, que era exatamente o momento em que os homens estavam voltando da guerra e as mulheres tinham que voltar para casa, encarceradas. E elas colocam isso como escolha própria, que é uma contradição. É isso que é falta de consciência de classe, de novo, né? É você não perceber que essa não é a sua voz. isso está no discurso da Damares, teve uma reunião sobre isso no Comitê das Mulheres, em que ela foi questionada e ela disse, não, lá eu falei como pastora, aqui eu sou ministra, mas aí a minha política como ministra é a da pastora, né? Então a gente tem esse, de novo, não é à toa que os feminicídios aumentou tanto, que a gente tem violência doméstica aparecendo de uma maneira ainda mais gritante, por um lado, porque antes as pessoas não denunciavam, então hoje a gente tem acesso aos dados. Por outro lado, porque a gente tem essa política de que a mulher tem, a mulher bela recatada do lar, ela pode ser até dama de companhia, ela é aquela que fica atrás de um grande homem, tem sempre uma grande mulher, ela pode ser a primeira dama, mas ela não pode ser a presidente, ou a presidenta, se eu quiser falar da dama. Porque você observar até nas fotos antigas, professora, você vê que o homem sempre está sentado em lugar privilegiado e as mulheres estão em pé, ao lado. Servindo. Tem que estar em pé, em posição para sair rápido, eu tenho, né? Para servir. Tem que ser rápida as ordens do meu marido, então, também é bem interessante isso. Eu estou escrevendo um artigo com o professor Madsen, que a gente está analisando, professora, aquela fala do Edir Macedo, em que ele disse que eu não quis que minhas filhas estudassem, né? Porque elas não podem ser cabeças, elas não podem saber mais do que seus maridos. se o marido delas, depois de casar, deixar, é o problema dele. E é interessante isso, porque isso tem a ver com o sobrenome, olha como é discurso, como é linguístico, né? Quando a gente se casa, quem muda de nome? A mulher. O homem não muda. A gente passa a ser, a acoplar, né, o nome da família do marido. É o nome da família do marido que vai para os filhos e não o sobrenome da família da mulher. Em espanhol, é o D, né, que em português também tem, né, eu mesma, o CND Paula, né, da família Paula, a família do meu pai. Paula é sobrenome do meu pai. E não tenho, por exemplo, no meu nome o sobrenome da minha mãe, só o do meu pai. E a minha mãe contava, quando eu era pequena, que não colocou o sobrenome dela e que se arrependia e tal, porque se, quando eu casasse, se tivesse o nome dela, o meu nome ia ficar muito comprido. E as pessoas não se apercebem o que significa esse nome. Essa herança, esse valor e o quanto isso é machista. E aí, eu adoro o Salvador Dalí quando ele diz, ele assina, tem uma série de pinturas dele que ele não assina Salvador Dalí, ele assina Dalí de Gala, porque ele diz, né, e tem um texto dele em que ele diz isso, assim como Gala é de Dalí, Gala de Dalí, quando eles casaram, né, Salvador é de Gala, então, Dalí de Gala. Então, ele começa a assinar um como, é diferente a entrega, um como entregue ao outro, diferente de um como propriedade do outro, submisso ao outro no contrato de casamento. são valores muito diferentes, do mesmo ato discursivo que não é o mesmo, porque assim, Gala. Eu fui em um casamento evangélico e quando o pastor falou na cerimônia, ele disse para a esposa que estava casando com um pastor, para a moça que estava casando com um pastor, a partir de hoje você não tem mais nome, você será chamada a mulher do pastor. O apagamento, o silenciamento, uma tentativa de silenciar. Só que para a baquitinha, para a baquitinha não existe silêncio, dentro do silêncio sempre reverberam vozes. Sim. Mesmo que seja, porque até o próprio silêncio é uma resposta. Eu tenho estudado essas questões, eu acho bem interessante, inclusive, e sobretudo hoje, com a ascensão aí de um nazista, na verdade. Sim, eu chamo de neonazi fascista. Que para mim é uma nova configuração do nazismo, que não vai ter a mesma configuração, e que esse nazismo, por sua vez, vem do fascismo italiano, que por sua vez vem de uma cultura eugênica norte-americana. Então, olha lá, de novo, a cadeia histórica, como é que vai sendo construída. E a gente copia os Estados Unidos até hoje, né? Então, é interessante a gente ver esse movimento. Mais alguém quer comentar? Quer falar alguma coisa? Nós já passamos alguns poucos minutos, mas hoje foi muito marcante. Eu não sei se era isso que vocês queriam ouvir, o que vocês queriam conversar, eu estou aqui para ouvi-los também. Eu estou saindo muito satisfeito, aprendi muito, particularmente, vai servir, nós temos nos espelhado, professora, em seus escritos, para escrever os nossos. Ah, que coisa boa! Sobretudo, nessa questão, né, bolsonarista aí, que tem tanto nos feito sofrer. Sobretudo, a educação, como você disse, a filosofia, as letras, as ciências humanas, né? Nós estamos aqui como críticos, né? E aquele que tem uma voz única não quer ser criticado. Mas deixa eu ver aqui os comentários. A gente só leu o comentário para a gente passar para as considerações que nós, professora, e mais uma vez, muito obrigado. O pessoal está agradecendo aqui, que é algo incrível, aplaudi 30 vezes, show, nota 100, professor Juscelino, lá da Paraíba. E onde vocês são, pessoal? Que pena que todo mundo começou a voltar, pôde voltar, né? Professor Juscelino do Piauí. Ficaram um pouco assustadas, né? Assustadas. Alagoas, mais alguém de outros locais. Lotas, Guapé, Minas Gerais. Vamos colocando aí. Belo Horizonte. Belo Horizonte está falando da Ana Paula Valadão. É a terra da Ana Paula, né? Gente, de muitos lugares. Unicamp, Assis, a sua terra, né, professora? Eu acredito. Salinópolis, Rio Grande do Sul, Maceió aqui, Lapras, olha quanta gente. Infelizmente, nós temos mais de quase 70 pessoas assistindo aquele momento, e teve aquela invasão. Eu acho que isso tudo também é um mecanismo que a gente tem que aprender. A gente se assusta, e é assustador mesmo, porque a gente não imagina alguns atos, né? Como alguém é capaz, né, de fazer determinadas coisas. Mas é exatamente pelo choque que muitas das vezes a gente se desarticula, né? É a história que eu estava falando da autocensura. Então, eu vou lá e ameaço, eu grito com o outro, aí a gente tem medo e fica quieto. e eles pegaram essa forma, né, de... Você não vai descer até o outro e gritar com ele também. No entanto, isso não significa que a gente vá se desarticular, né? Não voltar mais ou deixar de dizer e tal. Eu acho que essa é a grande questão. Eles perceberem que há outras formas de comunicação, de argumentação, de vivência, né? Diferente. E tudo bem, né? Quando eu estou dizendo tudo bem, não significa que eu concordo que eu quero ser igual. Mas eu também não posso e não quero mudar o outro. Porque eu não tenho esse poder. se o outro não quer, eu não posso fazer isso, né? Mas eu sei o que eu gostaria de fazer e o que eu quero pra mim. Eu não quero ser assim, né? Assim como eu não quero me calar. Então, eu acho que a gente tem que começar a ter mais coragem até de mostrar a nossa própria afetividade, que é tão difícil. Acho que alguém queria falar? Alguém falou, eu quero falar. É a Terezinha? Posso passar o meu e-mail? É lucianedepaula1 arroba gmail.com Coloquei aí no chat. Olha, eu... Se vocês quiserem, eu não sei, Wilton, como é que funciona. Acho que vocês vão deixar isso disponível no YouTube, alguma coisa assim. Cortar aquela parte. Nós vamos cortar aquela parte. O professor Nath, se não está por aí, ele vai cortar aquela parte. E vamos colocar a parte 1 e a parte 2. Tá. Porque se vocês quiserem, me digam se precisarem ou se quiserem que eu mande os slides pra colocar, não sei, né? posso melhorá-los também, porque muitas coisas eu fui falando sem estar neles, mas eu posso incluir, enfim, como vocês preferirem, né? Eu não sei o que vocês pensaram, né? o nosso técnico de áudio, vídeo, internet, tudo está aí. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Que maravilha. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Desde o primeiro momento, a senhora foi muito acessível do nosso primeiro contato, foi muito agradável, que bom, né? Essa aula que tivemos hoje foi maravilhosa, né? Foi maravilhosa. Geralmente, nós colocamos a nossa aula aberta no nosso canal no YouTube e a gente vai fazer as edições e a gente vai colocar no nosso canal pra que outras outras pessoas que estavam participando e que não puderam voltar tenham acesso, né? A continuidade da aula que foi muito boa. Eu quero parabenizar a senhora pela brilhante aula e dizer que eu gostei muito e que estamos também à disposição, né? Quando precisar do grupo de gente estamos à disposição. Que bom. Eu acho tão bom a gente poder se juntar. Eu acho que essa é também uma das coisas, uma das formas de resistir, né? Que os nossos grupos conversem mais, né? Eu acho que foi muito, muito bacana. Eu espero que de alguma maneira, pelo menos alguma pulguinha aí atrás da orelha tenha ficado, né? Pra gente continuar esses diálogos e viver aí nesse quadro. Saiu um livro esses dias com o professor Beltelo que se chama Palavras e Contra-Palavras. Sim. É o medo do outro. Seria um tema muito interessante para discutirmos. E quem sabe convidar o professor Beltelo pra você pra nós discutirmos sobre isso aqui. Acho que é ótimo. Seria maravilhoso continuarmos esse assunto. Sem essa quebra de hoje. Se você é aceitado e depois o Nath só conversa com você. Tá bom. Já tá a três, se vocês quiserem. Eu acho que é isso mesmo. Assim, ótima lembrança que você teve porque é isso. Eu acho que muitas das vezes o diferente choca, né? E a gente falar de afeto, a gente falar de igualdade, a gente falar de amorosidade, a gente falar que é possível ser diferente e qual é o problema? Isso causa um choque pra quem de repente não pode ser diferente. Foi reprimido porque foi às vezes educado pra ser de determinada maneira e aí também reproduz isso e aí faz isso com violência, né? Então eu acho que também isso causa muito medo. Eu acho que a gente causa muito medo. Já pensou, professor, se todo mundo fosse igual? Ah, não. Qual seria a função da alteridade? Pois é. Qual seria? Quem seria eu se eu fosse Luciana? Se Luciana fosse o Natson? Ou todo mundo fosse a Luciana? Luciana, né? Então, isso não existe. Mas parabéns, professora. Obrigada, gente. Continuando essa força, escrevendo nessa força, tá? nos incentivando, incentivando o Brasil, a ciência, tá? Vamos nos unir pra contribuir. Eu queria apresentar a professora Silvana Paulina, que está conosco, que também é vice-líder do GELIT. Professora, está por aí? Está abrindo. Professora Silvana, professora Luciane. Oi, Luciane. Tudo bem, Silvana? Tudo bem. Olha, eu morava pertinho de você. Eu morava em Marília. Ah, bem pertinho. Bem pertinho. Aí, eu fiquei ouvindo, tudo frio. Eu conheço essa voz, conheço essa voz. Mas é a voz da nossa região. É o sotaque. Muito obrigada. Agora, eu estou em Ribeirão. Eu estou na casa da minha mãe. Eu nasci em Santo André. Minha família morava em São Bernardo. E quando meu pai aposentou, olha só a... Aí eu me... É, olha a edição. Ah, eu vou mudar pra uma cidade de interior que, pra ficar melhor, pra criar meus filhos, veio pra Ribeirão. Aí eu estudei em Araraquara e na graduação e tal. E aí tem um pouco dessas misturas todas. E já faz mais anos que eu estou em Assis já. É isso mesmo. Muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição com o nosso grupo. E é importante fazer esse movimento, assim como você fez essa trajetória aí na vida, pelo Estado de São Paulo. Mas aqui nós, do Gelite, a nossa busca é essa, né? De manter o diálogo e conversarmos com as pessoas que discutem, batendo os diferentes pontos de vista, analisando os diferentes discursos para que nós possamos, como grupo, ter também uma... E construir a nossa polifonia, né? Então, são as várias vozes, os vários discursos e como que nós vamos pensar nas nossas pesquisas. Enquanto grupo de pesquisa, nós temos uma perspectiva, nós temos, mas cada um na sua individualidade, nas suas buscas, né? Na busca pelo aprofundamento e conhecimento, vai se... vai avançando. Aí eu uso uma palavra mais vigouros que Ana, que é a base da minha pesquisa, o teórico base da minha pesquisa, então a gente avança. É isso. Muito obrigada. Boa noite, meninas. Vocês são ótimos, hein? Lindos mesmo. Obrigada. Isso é um prazer, professora. Obrigada, viu, por ter vindo. Obrigada. Isso é o mesmo, viu? Vocês todos. Obrigada. Então, professora, já estamos com saudades, tá? E sinta-se novamente convidada. Nós vamos, combinado, conversar com o Naxon, com a professora Adriana, e vamos conversar com o professor Miotelo. Tá bem. Para a gente fazer esse encontro, que será, provavelmente, maravilhoso. Muito bom. Eu só tenho a agradecer, gente. Obrigada mesmo. Pela coragem também, né? De me chamarem e dizerem, ó, a gente quer falar sobre isso. Eu me senti muito acolhida e, assim, com respeito e uma amorosidade muito grande, né? Porque a gente tinha passado por aquela polêmica, então, quando o Naxon me falou, era também um jeito de dizer, ó, vem cá, a gente quer te ouvir, né? E eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, gente. Obrigada. Então, até mais, pessoal. Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.